Nesta estrada vicinal que liga o distrito de Areado à Cabeceira do Chumbo, passando por Areadinho, Capitinga e Banco da Terra, a situação está muito ruim. E quem precisa utilizar a via pede providências. Se tem condições de um avan escolar passar por aqui, sem risco de acidente e vitimar todas as pessoas. É um absurdo. Nós vamos fotografar e vamos encaminhar ao Ministério Público pedindo a imediata suspensão de trafegar veículos nessa estrada aqui. Em busca de uma solução, moradores das regiões que dependem diretamente do acesso estão realizando uma baixa assinada pedindo que o tráfego seja interrompido até que a estrada ofereça condições de segurança, principalmente para o transporte escolar. Os moradores reclamam que há muito tempo o município não realiza a manutenção da via. É uma estrada vicinal que há anos não vê uma máquina por aqui. Olha a situação aí. E o problema? Aqui passa veículo escolar, vans escolares. E vamos com a van capota num buraco desse aqui. E aí? Vai matar todas as crianças e quem é o responsável? Assim como outros pecuaristas, a Ana Maria sabe bem quais são as dificuldades enfrentadas nas estradas rurais da região leste do município. Segundo ela, há alguns anos são os próprios produtores que tentam recuperar as vias diante da falta de manutenção adequada. Nós estamos muito desassessorados pelas estradas rurais ali da nossa região. Uma região muito rica, né? Que tem lá escoamento da nossa produção na área da pecuária, na área da agricultura. A população está muito desassistida. Tem muitos anos que aquela estrada está completamente destruída. E com a força nossa, de todos os pecuaristas ali da região, ano passado, nós fizemos uma união. Conseguimos arrumar um pouco daquela estrada. Mas as máquinas não são as apropriadas para poder conservar as estradas. Então, tem vários anos que a gente está fazendo esse movimento. Porque senão a estrada fica sem fluxo nenhum, impossibilitada de movimentação de carros ali. E é muito triste, porque a comunidade está muito desassistida. Tem muitas crianças que estão precisando ir para a escola, o acesso à saúde, né? E o nosso trabalho, né? Todo mundo precisa de uma assistência para poder ter um trabalho digno. Então, infelizmente, é a realidade da nossa região. E a gente pede às autoridades aí que estão ouvindo esse apelo. Eu represento aqui a classe pecuarista, a classe trabalhadora da região, para poder dar uma olhada por nós.